Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 21 de setembro de 2020. Estamos trabalhando aqui com a disciplina de redes de computadores 1. Curso Tecnológico Temos para a Internet, UTF-PR, Campos, Guarapava, Paraná. Prosseguimos aqui com o nosso estudo na camada de transporte. Vamos ver aqui TCP versus UDP. Vamos fazer alguns testes aqui para ver como que é o comportamento deles na rede. Na verdade aqui eu tenho um script que é bem simples de trabalhar entre o micro A e o servidor. Os dispositivos já estão endereçados, já estão alcançando entre eles. Tenho aqui o micro A e o micro B, o roteador B e aqui o servidor. Eu vou fazer o seguinte, vamos usar o roteador B aqui para fazer um teste de perda de pacotes. Então vou acessar aqui interface eth1, eth0. E vou desativar ela, shoot down para desativar. Ainda não dei enter, vou desativar antes disso, vou fazer um teste com ping. Então temos aqui o micro e o servidor. E aqui está o roteador B. Vou deixar um ping aqui entre o micro A e o servidor. O endereço IP do servidor está aqui, olha. 202.10.10.10.194 está pingando normalmente o servidor. Ok. E aqui eu vou derrubar a interface do roteador B. Vejo que o ping foi bloqueado. Vou ativar novamente a interface aqui do servidor. E aqui ele voltou a partir do número de sequência 15. Isso quer dizer que ele perdeu ali 7 pacotes. A gente pode ver aqui, né, quando dá um CTRL C. Nós temos 29 pacotes transmitidos, 22 recebidos. A diferença são 7 pacotes ICMPs que foram perdidos. Esse teste é igual a gente vai fazer ali com TCP e UDP. A gente vai ter uma visão um pouco diferente. A gente vai fazer uma comparação aqui entre o datagrama TCP e UDP. Tem um script que eu montei, baseado em outro script na internet, para fazer esse teste e para fazer essa demonstração. E vamos responder aqui, vamos fazer 4 verificações. Então a primeira verificação nossa é sobre perda TCP. Nossa segunda verificação é sobre perda UDP. Nossa terceira verificação é conexão TCP. E aqui nossa quarta verificação é conexão UDP. Fazer o primeiro teste aqui, eu tenho um script tanto no servidor como no micro. Eu descompacto aqui o pacote de scripts. Acesso, afasta, eu tenho 4 scripts. São 2 servers e 2 clients. O server a gente vai rodar no servidor aqui, fornecendo serviço para o client, que vai ficar no micro A. Então aqui no micro A nós também temos os scripts. Aqui estão os 4 scripts. Muito bem. Agora nós vamos fazer um teste aqui de perda de pacotes com segmentos TCP. Para isso eu vou ativar aqui o TCP Server. Vamos ver como é a configuração do TCP Server. Muito bem. Eu vou colocar o número da porta para o TCP Server. Então vamos lá, perl.tcp.server.cg. E o número da porta eu vou colocar aqui, porta 7000, como teste inicial para a gente verificar aqui. No client, vamos ver o cabeçalho aqui do TCP Client. Eu tenho que colocar o IP, a porta e o contador, hostname, né? Hostname, porta e contador. Então vamos lá. Perl.tcp.client. O IP do servidor, 1010.194, a porta 7000, que é esta aqui, né? E aqui a quantidade de pacotes que eu... Na verdade não é pacote, é uma contagem de números. Essa contagem vai de 0 até 200 mil, vou colocar aqui. De 1 até 200 mil. Eu vou capturar aqui no Wireshark para mostrar melhor aqui. Na verdade eu estarei mandando um fluxo de bytes. Nesse fluxo de bytes eu vou contabilizando de 1 até 200 mil e vamos ver ali como que o TCP faz essa entrega para o servidor. Então o servidor vai mostrar essa entrega deste lado. E eu vou causar uma falha também. Então vamos lá, vamos dar um Enter aqui, ó. Está transmitindo 7000, 10000, 13000, 15000, está indo bem rápido, 30000. E aqui no rotador eu vou derrubar a interface. Derrubando a interface, vejam que já foram aqui, foi até os 51.141, mas o servidor recebeu até a mensagem 46.557, mensagem não, perdão, até a informação. Se eu verificar aqui, ó, vejam que vamos pegar a primeira aqui. Aqui está o número 1, na sequência aqui eu tenho 2, ele vai reajustando, aqui está o 10, aqui ele já começa a trabalhar com o tamanho de janela, já tem vários números, ó, já tem 597, 598, 599. Ajustando aqui o fluxo de bytes, quando chegar lá na frente, nós temos aqui, ó, já temos alguns segmentos com muita informação, ó, esse segmento aqui vai com o número 22.730 até o 22.968, vamos ver qual que é o número que parou aqui, 4, 6, 5, 5, 7, deve estar nos últimos aqui, ó, antes de eu cortar, olha só, ele está pedindo retransmissão, e deve estar aqui pelos últimos, vamos ver, que seja o destinatário, 194. Então, aqui já está no 48.245. Passou, né, então deve estar aqui, 48.557, 46.557, aqui está ele, ó. Esse é o último segmento que chegou a salvo com o servidor. Os outros segmentos aqui, eles precisam ser retransmitidos, eu estou bloqueando lá enquanto isso. Mas antes que eu perca a conexão aqui para, antes de expirar o temporizador aqui do TCP, eu vou reativar aqui a interface do roteador e ele vai continuar transmitindo, certo? Então, agora a ideia é que ele continue, faça a retransmissão ali de segmentos, pacotes foram perdidos muitos, né, foram muitos tentativos ali para tentar retransmitir. Como ele não perdeu a conexão ainda, aqui ele vai conseguir retransmitir já na sequência. Vamos aguardar um pouquinho, e olha só, voltou, está conseguindo transmitir, já está nos 75.000, isso aqui vai até o 200.000. Vamos ver qual que foi a perda do TCP na camada de transporte. Se eu for considerar a camada de rede, eu vou ter que fazer um cálculo ali de datagramas perdidos. E essa informação ali, eu teria que analisar ali na camada de rede. Como eu estou usando o Airshark, uma ferramenta que já faz a contabilização da camada de transporte, vejam que de 200.000 números transmitidos por TCP, ele esperava 200.000 e ele recebeu 200.000. Então, isso quer dizer que não houve perdas, né, na camada de transporte. Será que eu consigo fazer o mesmo teste na camada de transporte com o protocolo UDP? Vamos lá, vamos trocar a ferramenta agora. Então, aqui nós vamos ter o... Ferramenta não, perdão, o script, né. Então, aqui nós vamos usar o cliente e o servidor. O roteador aqui, vou tentar derrubar de novo, né, vou fazer um teste no meio dos experimentos. E aqui no servidor, vamos rodar o seguinte. Tem o cliente, então, Perl, UDP, cliente. Mesma ideia do servidor, vamos colocar aqui a porta 9000. Deixar ativado aqui. Opa! Acho que tem alguma coisa errada aqui. Perl, UDP, cliente. Porta. Ah, tá. Beleza, aqui ele não está. É Perl, UDP, server. Eu esqueci de preencher a informação dele aqui. Porta 9000. Beleza, está esperando, aguardando o datagrama UDP na porta 9000. E aqui Perl, UDP, cliente. O servidor 202.10.10.194. Porta 9000 lá no servidor, né. E vamos mandar 200 mil mensagens. Agora, vamos mandar um número daquele por datagrama UDP. Na hora que eu der um Enter aqui, vejo que vai rapidamente, né. Preencher aqui, aqui o UDP já está aparecendo. Rapidamente, já estamos no 39000, 40000. Vou vir aqui no roteador, derrubar a interface. Está mandando o datagrama. Vejam que, vamos abrir aqui um datagrama, ó. 79.000, está mandando. 100.054, está mandando. Já deve estar longe, já. 124.000. Vamos voltar o roteador aqui para ver o quanto que a gente perdeu nesse pequeno tempo aqui. Já está em quase 200.000. Ele nem esperou, né, eu voltar o roteador, ele já estava transmitindo. Mas veja que o servidor voltou a receber. Agora, nós temos uma informação interessante aqui. Nós temos, foram enviados 200.000 mensagens. E aqui eu recebi 115.658. No nosso teste aqui, ó. 200.000. Menos 115.658. Nós perdemos aqui 84.000 pacotes datagramas na camada transporte, né, datagramas UDP. Essa foi a nossa perda ali com o UDP. Isso mostra que o UDP não é confiável. E ele transmite os dados, ele tenta transmitir mesmo que esteja interrompida a linha ali entre eles. Então, aqui está no servidor, já temos a resposta. Pegando aqui o UDP, vocês vejam que cada datagrama carrega um número, ó. 199.989. E aqui ele recebe o último aqui, que é o 200.000. Muito bem. Então, aqui nós temos o TCP e o UDP. Vou parar essa captura do Wireshark. Já respondemos aqui. Fizemos dois testes de verificação. Vamos para mais um. O próximo nós vamos ver a conexão TCP. Na conexão TCP, nós não vamos... O servidor aqui vai ficar parado. Não vamos fazer nada no servidor. Vamos executar apenas o cliente. Vamos fazer aqui uma conexão TCP de novo. Tentar aqui conectar na porta 7.000. Mandar 200.000 mensagens com o TCP. No teste que eu fiz aqui, olha só. Sem conexão. Se eu olhar aqui no Wireshark, vejam que ele tentou fazer o SIM, Reset A, que tentou conectar. Não teve nada. Não conseguiu fechar a conexão. Então, o primeiro teste nosso está ok. Aqui, o nosso TCP, ele é orientado à conexão. Ele depende da conexão para poder enviar dados. Agora, o UDP... O UDP, vamos deixar o servidor parado de novo. Olha só o que acontece se eu executar de novo o UDP. UDP Client, porta 9.200.000. Enter. Opa! Vejo que o UDP está transmitindo. Ele continua transmitindo a informação que ele pode o máximo possível. O UDP é sem conexão. Ou seja, ele vai tentar mandar datagramas ali o máximo que ele pode. Em resumo, podemos ali algumas palavras interessantes para a gente memorizar sobre o TCP e o UDP. Deixo o UDP trabalhando aí. UDP... O UDP, a gente pode dizer que ele é otimista. Ele tenta transmitir o máximo de informação possível. O TCP, a gente pode dizer que ele é otimista. O UDP, a gente pode dizer que ele é agressivo. Tipo, ele consome toda a banda da rede ali se você mantiver o UDP trabalhando. E o TCP ali, ele é mais confiável. Seria ali alguns adjetivos aí para a gente fornecer para os protocolos, se fosse ali para fazer uma comparação entre eles. Pessoal, basicamente é isso. Encerramos aqui sobre os vídeos da camada de transporte. Nós prosseguimos aí os próximos vídeos estudando detalhes de outros assuntos aí. Obrigado pela atenção. Até mais.